E a Ematera anunciou a estimativa para a safra de grãos. A Ematera apresentou a estimativa para a safra de grãos de verão 2024-2025. O evento contou com a presença de autoridades e imprensa no tradicional café da manhã com a imprensa, realizado no espaço da instituição na Expo Inter. Os dados apresentados indicam uma redução de 7,47% na área de milho e aumento nas áreas de arroz, feijão primeira safra e soja. Respectivamente, 5,35%, 4,55% e 1,54%. Se os dados da pesquisa realizada no período de 6 a 22 de agosto se confirmarem, o Rio Grande do Sul deverá produzir 35 milhões e 70 mil toneladas de grãos de verão, o que representa 16,91% a mais do que o produzido na safra passada. A Ematera utiliza como análise de produtividade a tendência dos últimos 10 anos do histórico dos municípios, e essa tendência reporta para uma projeção boa de safra, claro que depende do clima, depende também dos agricultores alcançarem as condições de crédito, e de custeio, de superação de gargalos com o sistema financeiro e com as normativas de crédito, mas também posiciona o Estado do Rio Grande do Sul após a calamidade com o recado de que ele está apto a produzir as áreas que foram apresentadas. No cômputo geral, é um pouco mais de 1% de área, comparada à área do ano passado em todas as culturas que se considera como aumento, mas na questão de produtividade, de produção, sim, você tem um aumento que é importante, uma previsão, tem que se dizer, uma previsão de aumento que ela é importante se confirmar das boas condições climáticas e confirmada a condição financeira do agricultor. A projeção para o segundo semestre era bem ruim, de um laninha que poderia trazer prejuízo. Os últimos dados começaram a sair dos modos que mudou um pouco o quadro, então o laninha tende a ser fraco e de curta duração. Esse quadro é bom para a produção de verão, principalmente, e também para o de inverno, porque vai ter a necessidade do inverno, o inverno normal e não vai ter prejuízo. Mas a de verão vai nos trazer realmente uma condição melhor. Mesmo que aconteça um laninha fraco, não há previsão de estiagens amplas, estiagens prolongadas aqui no Rio Grande do Sul. Então, o quadro, que era bem desalentador lá no início do inverno, ele melhorou bastante em função disso. Por que se faz essa projeção? Olhando para o passado, olhando para os últimos 35 anos e classificando as dez últimas safras, dez maiores safras, boa parte delas foram com laninha. E as maiores safras foram com laninha fraco. É uma situação muito similar à que a gente está vivendo. É muito análogo a isso. Então, isso que nos traz essa possibilidade, nos traz essa análise e nos faz trazer essa informação para o agricultor para trazer um pouco mais de otimismo para nós. Precisamos de uma safra cheia para dar uma recuperada no ânimo do produtor gaúcho. O agricultor, ele é, automaticamente, pela sua natureza, uma pessoa que acredita em si e nas suas condições de trabalho. Mesmo após uma catástrofe que nós tivemos, ele acredita no solo, na propriedade dele e no trabalho dele. Ele sabe da missão dele, que é produzir alimentos para toda a sociedade do Rio Grande do Sul e para o Brasil e para o mundo. Então, neste momento, ele está estimando poder plantar a sua área. Ele está estimando ter a condição de ampliar ali 1% em todas as áreas, 1 vírgula, alguma coisa. Mas é isso, é a crença, é a confiança, é a resiliência, é a força, a garra do povo gaúcho. Nós só temos aí o milho com área reduzida, mas mesmo assim nós vamos aumentar a produtividade. Significa também tecnologia. tecnologia, tecnologia também representada pela EMATER. Nós temos a EMATER, a nossa secretaria, é a única secretaria que está presente em 497 municípios. É nós e a saúde, né? Então, isso nos anima, porque nós estamos lá na ponta, fazendo com que a propriedade tenha mais renda, tenha mais qualidade de vida. Esse evento, esperado ansiosamente pela imprensa e pelas outras entidades, secretarias, ele é importante pela credibilidade que ele tem. Porque é um evento que culmina com uma grande pesquisa que nós fazemos em todos os nossos 497 escritórios. E a credibilidade desses dados se dá justamente por isso. Porque nós estamos lá, em cada município, junto com o produtor, fazendo esse levantamento. Então, só quem tem essa capilaridade, quem tem esses colegas lá no campo, consegue fazer esse tipo de levantamento e entregar hoje para toda a imprensa do Rio Grande do Sul. E os dados são positivos, né? Apenas a área do milho que tende a uma redução. Isso mostra a resiliência do produtor gaúcho? Com certeza mostra, porque apesar de tudo, e com o auxílio da Emater, os produtores estão lá investindo no melhoramento das lavouras que foram devastadas, nas produções e mostrando áreas, muitas áreas que foram mostradas ali, que tiveram, inclusive, bastante aumento de produtividade e produção em regiões que, graças a Deus, não foram tão atingidas por essa calamidade que tivemos esse ano. Não só esse ano, né? No ano passado, 2023, foram 12 episódios distribuídos em lugares diferentes, né? Então, com certeza, a gente tem uma expectativa aí de que o produtor vai procurar a Emater, vai acessar o crédito, crédito assistido e que vai conseguir dar a volta por cima.